Vai Segue seu rumo que é o melhor que você faz Mesmo sem entender suas razões Estou em paz Vai nem olhe pra trás Não consigo entender O que eu fiz pra você Eu te amei com toda força Te dei o melhor de mim Nem pude me defender Você não me deu a chance Chega diz que vai embora E pra você é simples assim Então vai Vai pra onde você quiser Vai pela sombra Vai a pé Vai do jeito que der Vai que eu vou ficar aqui Eu vou chorar Eu vou morrer de mim Você achou que me ferrou Você usou Você pisou Me abandonou Mas quer saber Você me fez um favor Não consigo entender O que eu fiz pra você Eu te amei com toda força Te dei o melhor de mim Nem pude me defender Você não me deu a chance Você não me deu a chance Chega diz que vai embora E pra você é simples assim Então vai Vai pra onde você quiser Vai pela sombra Vai a pé Vai do jeito que der Vai que eu vou ficar aqui Eu vou chorar Eu vou morrer De rir Você achou que me ferrou Você usou Você pisou Me abandonou Mas quer saber Você me fez um favor Vai pra onde você quiser Vai pela sombra Vai a pé Vai do jeito que der Vai que eu vou ficar aqui Eu vou chorar Eu vou morrer De rir Você achou que me ferrou Você usou Você pisou Me abandonou Mas quer saber Você me fez um favor Vai Vai Você tá pensando que eu vou correr atrás Já que você decide o que já não quer mais Pra mim tanto faz Vai Segue seu rumo que é o melhor que você faz Mesmo sem entender suas razões Sou em paz Vai nem olhe pra trás Não consigo entender O que eu fiz pra você Eu te amei com toda força Te dei o melhor de mim Nem pude me defender Você não me deu a chance Chega Diz que vai embora E pra você é simples assim Então vai Vai Pra onde você quiser Vai pela sombra Vai a pé Vai do jeito que der Vai Vai Que eu ficar Aqui Eu vou chorar Eu vou morrer De mim Você achou Que me ferrou Você usou Você pisou Me abandonou Mas quer saber Você me fez um favor Não consigo entender O que eu fiz pra você Eu te amei com toda força Te dei o melhor de mim Nem pude me defender Você não me deu a chance Chega Diz que vai embora E pra você é simples assim Então vai Vai Pra onde você quiser Vai pela sombra Vai a pé Vai do jeito que der Vai